Olá, buscador da saúde, buscador da super saúde, hoje eu quero falar sobre jejum. Qualquer jejum faz maravilhas para a tua saúde, mas você só pode fazer jejum se o teu organismo estiver preparado para ficar um período sem comer. Se você tentar fazer jejum sem antes adaptar seu organismo, ele vai sofrer e o jejum deixará de ser positivo e passará a ser agressivo para teu corpo. Você perderá a saúde em vez de reconquistá-la. Se o jejum for feito sem o organismo estar preparado, inevitavelmente você sentirá fome. E a fome é um dos fatores mais estressantes que existe. Ela libera grandes quantidades de cortisol, que todos sabem ou deveriam saber, é agravante de todas as doenças e problemas que existem e até todos aqueles que você tenha. Ninguém deve sentir fome quando fizeram jejum. Sentir fome não é a mesma coisa que ter vontade de comer. A fome é uma necessidade biológica e ela desaparece em 20 minutos depois que a gente se alimenta, enquanto está se alimentando. Ter vontade de comer é um sentimento mais psicológico da falta de alguma coisa. Representa um sentimento de vazio e muitas pessoas interpretam como fome ou falta de comida. Eventualmente até é, mas na maioria das vezes não é. E daí gera aquele pensamento mágico de que comendo diminuirá essa sensação de vazio. Para essas pessoas, assim que comem, até se sentem com um aparelho digestivo preenchido de comida e tem a ilusão temporária de que o estufamento que sentem da comida, escondem parte ou até todo esse vazio psicológico. Isso dura alguns minutos, meia hora no máximo, uma hora quem sabe, mas em seguida volta a sensação desse vazio novamente. Todos nós temos um pouco disso, mas algumas pessoas sentem isso sentem isso de forma exagerada e estão colocando alguma coisa na boca, seja bala, chiclete, chocolate, salgadinho, amendoim, frutas, qualquer outra coisa constantemente. Então, voltando ao nosso tema, devemos preparar o nosso organismo para ficar várias horas e até dias sem comer, mas sem sentir fome. E não só não sentir fome, o organismo deve realizar todas as tarefas físicas, intelectuais, mentais com a mesma capacidade de quando o corpo está alimentar o seu corpo está alimentado. Quando falo em fazer tarefas físicas em jejum, eu estou falando inclusive de correr uma maratona e terminar a maratona sem precisar de nutrientes. Quando falo em manter as atividades intelectuais, estou querendo dizer que o organismo preparado para ficar sem comer por várias horas ou dias tem uma capacidade intelectual superior aos momentos em que está se alimentando. Todas as pessoas que têm o metabolismo preparado para fazer o jejum e fazem jejum, confirmam que sempre tem muito mais clareza mental, maior capacidade mental, maior tirocínio e aptidão mental quando estão em jejum do que quando estão alimentadas. E sem contar que durante o jejum há um maior controle emocional, melhor harmonia nos relacionamentos, maior facilidade para atividades do desenvolvimento do desenvolvimento da consciência como meditação, mindfulness, mente atenta e todas as práticas espirituais. Você deve estar pensando, como que o corpo pode funcionar melhor sem estar alimentado, sem alimentar ele? Porque ele é capaz de produzir a própria energia. E quando ele consegue fazer isso, ele produz exatamente a energia que ele precisa. Nenhum ATP, que é a molécula de energia, nenhum ATP a mais, nenhum ATP a menos. E o que ele faz, como que ele faz para produzir essa energia? Prioritariamente, ele utiliza as gorduras desnecessárias depositadas. Enquanto tiver essas gorduras desnecessárias, você sabe quais são, né? As gorduras viscerais, aquelas que matam, as gorduras subcutâneas, aquelas que se pega com a pinça do dedo, as gorduras chamadas de celulites. Enquanto tiver essas gorduras, ele vai utilizar esse nutriente para gerar energia, que é para isso que elas existem. Aqui você já encontra uma grande razão para preparar o seu corpo para fazer jejum, que é eliminar toda a gordura que você não precisa, que você não quer e que te deixa desconfortável. O organismo em jejum utiliza toda a gordura desnecessária para gerar energia até chegar na gordura essencial. O que que é essa gordura essencial, né? É a reserva energética que todo o corpo mantém para momentos de falta de comida. Se o corpo for obrigado a utilizar essa gordura essencial, como por exemplo, correr uma maratona, ele entra nela, ele irá repor essa gordura na primeira oportunidade que ele puder. Essa gordura essencial equivale mais ou menos a 4 a 12% da gordura corporal. Isso varia de indivíduo para indivíduo, depende do tipo do indivíduo. Mas vamos voltar aqui assim, depois de utilizar toda a gordura desnecessária, aquelas três que nós falamos, e antes de usar a gordura essencial, o organismo realiza, o organismo em jejum, realiza o mecanismo conhecido como autofagia. Esse mecanismo é tão importante, tão fundamental para a saúde, que o Prêmio Nobel de Medicina do ano passado, de 2016, foi concedido por um cientista japonês chamado Yoshinori Oshumi, que aprofundou o estudo da autofagia. No ano passado eu fiz um vídeo homenageando ele e explicando melhor o que era a autofagia. Eu coloquei na descrição do link de hoje, na descrição do vídeo de hoje, o link daquele vídeo do ano passado. Nele eu explico que autofagia, que significa comer a si mesmo, literalmente, é o processo que o corpo utiliza para atacar as estruturas estranhas e desnecessárias ao nosso organismo. E ele destrói essas estruturas que não são necessárias e são prejudiciais para gerar energia. Quais são essas estruturas? As cicatrizes, fibroses, as hiperplasias, os nódulos, os cistos, os tumores benignos, e todas essas estruturas que não têm nenhum motivo para estar no nosso corpo e atrapalham a nossa saúde. Os jejuns, depois que eliminou a gordura desnecessária, antes de usar a gordura essencial, ele utiliza essas estruturas para gerar energia. E como você pode preparar o corpo para fazer jejum e ganhar toda essa saúde? Recuperando o metabolismo lipídico. Metabolismo lipídico você já sabe que é gerar energia através da gordura. Sabe por que eu falei isso em um outro vídeo? Eu vou colocar também na descrição do vídeo de hoje o link para você rever aquele vídeo que eu falo sobre o metabolismo lipídico e das gorduras. Como você sabe, quem assistiu aquele vídeo, todo ser humano tem condições de realizar esse metabolismo lipídico. Nós só existimos porque os nossos ancestrais, durante milhões de anos, conseguiram transformar gordura em energia. Aqueles pré-históricos que não conseguiram fazer isso, ficaram pelo caminho e não deixaram descendentes. O grande problema, aí sim que entra o problema da civilização moderna, é que nós ensinamos o nosso corpo a gerar energia a partir da glicose. Que apesar de ser um metabolismo muito pior do que a gordura, é muito mais fácil do corpo realizar. Só que com essa facilidade de utilizar a glicose para gerar energia, O corpo, obedecendo a lei do menor esforço, vai sempre utilizar a glicose, o metabolismo glicídico, mesmo que traga mais problema do que o lipídico. Porque o lipídico dá muito trabalho para ser usado. E de tanto usar a glicose que tem excesso na nossa vida para gerar energia, o organismo arquivou a capacidade de usar a gordura. Ele não perdeu, ele nunca vai perder. Ele só não sabe mais como usar. E como você deve, o que você deve fazer para recuperar o metabolismo, esse metabolismo maravilhoso de usar a gordura, de fazer a autofagia depois do jejum, em vez da glicose para gerar energia. Só tem uma maneira, e de tanto você me assistir, aqueles que me assistem já sabem, deixar temporariamente de comer carboidrato. Ou seja, ficar sem comer carboidrato durante um tempo, para o corpo reaprender a usar a gordura como energia. E quanto tempo é preciso para isso acontecer? Não dá para saber exatamente, porque nos estudos, as evidências científicas não são muito claras nisso. Acredita-se que um indivíduo saudável, que ainda não tenha nenhuma doença, não tenha obesidade, ele precise mais ou menos de 15 dias para recuperar completamente o metabolismo lipídico. Mas já, o indivíduo com doença precisa de mais tempo, um mês, dois meses e tal. Mas já nos primeiros dois ou três dias, o corpo já começa a usar alguma coisa de metabolismo lipídico. Mas ele está sofrendo, ele demora para produzir essa energia, porque ele não sabe ainda bem como fazer. Uma coisa importante que você tem que acreditar, não existe problema em ficar mais tempo sem usar carboidrato. Muitos participantes, um grande número de participantes do Procer, ficam meses e até mais de um ano sem comer nada de carboidrato. E por que eles fazem isso? Eles justificam dizendo que querem manter por mais tempo essa capacidade de alta performance física, mental, espiritual e intelectual que estão sentindo. Só quem passa por essa experiência consegue valorizar a importância de utilizar o metabolismo lipídico. E não precisa comer carboidrato, você pode ficar a vida toda sem comer carboidrato. O corpo não sente necessidade. O carboidrato não é essencial para a vida humana. Ele fabrica toda a glicose que ele precisa. E se você continuar oferecendo carboidratos ao seu organismo, ele nunca vai reaprender, não é aprender, reaprender a usar o metabolismo lipídico. E enquanto ele não reaprender a usar gordura para gerar energia, você não pode fazer jejum. Preste bem atenção. O jejum feito sem o corpo estar preparado para usar o metabolismo da gordura prejudica a saúde. Vai piorar a sua saúde. Ninguém consegue fazer jejum sem sentir fome, a fome faz mal, se o corpo não aprendeu, reaprendeu a usar o metabolismo lipídico. Eu recomendo você assistir os vídeos que eu falo sobre o metabolismo lipídico, glicítico, sobre o acúmulo, sobre a utilização de energia. Eu pretendo, nas próximas lives, explicar o que é o jejum, o que é o jejum noturno, o que é o jejum intermitente, qual é a diferença entre eles. Espero encontrar vocês nessas lives e até lá eu desejo a todos uma super saúde.